Fala galera, boa tarde. Tô aqui pra mostrar pra vocês uma coisa que é muito importante que a gente se esquece. Tá chegando o Natal, final de ano, todo mundo quer dar uma esparecida, uma descansada, quer chegar em casa e ficar tranquilo. Então o que a gente faz? A gente fica pensando nos peixes. Pô, e os peixes que eu vou fazer? Aí a gente chama lá o vizinho, o vizinho, você dá comida e tal. A gente já ouviu de histórias, as pessoas que não tem a lida de lidar com os peixes e de chegar e jogar ração demais e matar os bichos. Sem querer, é claro, ninguém faz isso porque quer. Mas acaba matando. Então a gente tem uma coisa muito fácil pra gente poder viajar com tranquilidade e deixar os nossos animaizinhos tranquilos. São os alimentadores automáticos. A gente tem várias marcas. Essas marcas aqui eu vou estar lá mostrando o da JBL e o da Rupar pra vocês verem como são. É um que é analógico, é um alimentador automático analógico, tá? Eu vou estar abrindo aqui pra vocês verem. Ele é muito simples de você fazer. Muito tranquilo. E aí galera, esse aqui é o analógico. Ele pode dar a comida duas vezes por dia. Você aperta aqui e você regula manualmente o quanto você quer dar lá de ração. Isso é tudo feito manualmente, ó. Ela tem uma presilinha aqui, ó, que vai abrindo e fechando o pêndulo dela pra dar o tanto de ração que você quer. Ele pode dar uma vez a cada 24 horas ou uma vez a cada 12 horas, de acordo com o que você regular na setagem aqui. É muito simples, é muito legal. Ele é analógico, é um pouco mais em conta que o outro. Pra peixes não muito lá exigentes, de água doce. Isso aí é uma ótima pedida. Aí você tem também o digital. Esse digital é muito legal. Você pode dar ração até 4 vezes por dia. Você programa a hora que você quer que caia a ração dentro. Você pode pôr qualquer tipo de flocos ou grão dentro, porque ele tem uma entrada de ar. Ele não vai deixar ficar úmido. Então você pode ligar um compressorzinho de ar aqui, que vai estar sempre sequinha a sua ração dentro, não tendo risco de molhar, ou o peixe jogar e molhar. Outra coisa muito diferencial deles é essa parte dele aqui, ó, que ela fica cheia de ração. E você pode pegar um potinho de ração e colocar dentro aí. Tá sem ração aqui pra gente mostrar pra vocês. Você pode pôr, ele encaixa certinho. Então você vai ter toda a ração aqui, mais esse tanto. Pra quem viaja bastante, 15 dias, 20, 30 dias, ele vai dar conta, porque ele tem toda essa parte de suporte e mais essa parte. Aquele outro dá pra uns 15 dias, dependendo do tanto de ração que você joga. Esse dá pra mais de 30, porque ele tem esse negócio que é muito legal, que você pode colocar a raçãozinha encaixadinha ali do tipo de ração que você queira. Colocando lá, isso aqui lá, colocar ar aqui, seria lá opcional. É pra deixar ele realmente bem, bem, bem assim, sequinho sempre. E colocando isso lá, você vai garantir que o seu peixe não passe fome ou não passe por problemas que a gente já viu. Já teve um caso de uma vizinha, senhora lá, que ela colocou a mão lá na água, ela viu que tava lá salgada, ela pôs água doce, ela deixou o aquário inteiro doce, achou que os peixes estavam com sede. Coitado, ela não tem culpa. Então, pra gente não precisar lá incomodar ninguém e não correr o risco de outras pessoas acabar sem querer prejudicando o nosso próprio aquário, a melhor pedida pra esse final de ano é isso aqui, ó. Alimentador automático digital e alimentador automático manual pros aquários mais simples. Ok, galera? Espero ter ajudado vocês. Isso aqui é uma coisa que ajuda demais o aquário. Os peixes não passam fome. Vocês podem passar o Natal fora, o Réveillon fora, que a ceia do seu peixe, ó, tá garantida. Um abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.